Eu sou William Bertaioli, gerente de recrutamento do Sul College aqui no Brasil. O Sul College está localizado na cidade de Sul-Saint-Marie, dentro da maior província do Canadá, que é a província de Ontário. A região e a cidade, por estar localizada ali no meio dos três grandes lagos, foi muito beneficiada por questões naturais. Então, parques, reservas florestais, os próprios lagos, que durante o verão as pessoas utilizam muito para curtir como praias, né? Durante o verão e o inverno, por outro lado, você tem a oportunidade de andar parcialmente sobre o lago congelado Lake Superior, que é o maior lago do mundo. Experiências para todas as estações. A cidade em si, ela é super bem localizada, se tornando ali uma negociação, um hub também entre Canadá e Estados Unidos, com diversas indústrias dentro da cidade. A população da cidade de Sul-Saint-Marie tem 80 mil habitantes e tem tudo que uma cidade canadense tem para oferecer. Então, ela atende muito bem algumas principais indústrias, como as indústrias da engenharia, do aço, inclusive as maiores indústrias de aço do Canadá estão em Sul-Saint-Marie, bem como toda a área da saúde, que é uma demanda muito grande de profissionais qualificados dentro da cidade, bem como a área de meio ambiente, devido à nossa principal localização ali, e também a área de educação infantil, que é uma outra área que tem uma demanda muito grande de mercado de trabalho. Outra grande vantagem da cidade de Sul-Saint-Marie é justamente o custo de vida da cidade. A partir do momento que você está dentro da maior província do Canadá, que é Ontário, e tem a oportunidade de ir para uma cidade menor com custo de vida mais baixo, faz total sentido. Quando a gente compara o valor de um aluguel em Sul-Saint-Marie com uma cidade muito grande, você tem uma diferença exorbitante, e o custo com moradia é o maior custo que o estudante internacional, que o brasileiro, vai ter quando for para o Canadá. Então é importantíssimo olhar as cidades que você tem as possibilidades de um custo de vida menor e considerar isso no seu planejamento, porque no final do dia, dentro da província de Ontário, o salário mínimo em Sul-Saint-Marie é o mesmo salário mínimo em grandes cidades da província de Ontário. Se você gostou e se identificou com os programas do Sul College e a cidade de Sul-Saint-Marie, procure o time da On Education. Eles são os nossos agentes autorizados e especialistas quando o assunto é educação internacional no Canadá.